Senhores telespectadores, decisão do Campeonato Paulista 1984. Morumbi tomado, grande público para prestigiar a final. O Santos vai jogar com Rodolfo Rodrigues, Chiquinho, Márcio, Toninho Carlos e Toninho Oliveira. Dema Paulo Isidoro e Humberto, Lino, Serginho e Zé Sérgio. Técnico Carlos Castilho, o Corinthians do treinador Jair Pisserni, tentando o título de tricampeão paulista de futebol. Vai jogar com Carlos Edson, Juninho, Wagner e Vladimir. Birubiro, Arturzinho e Zenon, Dunga, Lima e João Paulo. Arbitragem de José Assis Aragão. Os bandeiras, Joel Teixeira Caires e Dárcio Pereira. Capita Aragão, começa o clássico. Lino joga com a sete por ali. João Paulo, nossa! Olha o que ele aprontou. Atenção, autorizado João Paulo. Levantamento feito. Rodolfo Rodrigues. Taticamente é importantíssimo o papel que Dunga desempenha no time do Corinthians. Olha o lançamento para João Paulo. Saiu Rodolfo. João Paulo no fundo. Gol desguarnecido. Olha o levantamento. Rodolfo Rodrigues. Zenon. Lima vai ficar pela direita. Vejam ele passando. Olha aí. Humberto foi na gravata. Três, quatro. Agora na barreira com a presença de Paulo Isidoro. João Paulo chutou em cima de Paulo Isidoro. Arthur. Zenon. Opa! Pra mim foi pênalti. Toninho Oliveira derrubando o Zenon. Que recebe cartão amarelo. Foi chutado o jogador Zenon. Serginho lá no fundo. Opa! Grande bola de Serginho. No meio. Chiquinho. Bateu. Carlos. Zé Sérgio. Dunga fica guardando. Zé Sérgio limpo. Juninho. Mais um. Mais um. Edson. Toninho Oliveira. Serginho espera no meio. Paulo Isidoro também. Carlos. Já ultrapassamos a marca de 38. Biru Biru. Falta. Lino vai também pra lá. João Paulo. Quase que o Rodolfo bateu a cabeça no travessão. Toninho Oliveira. Serginho penetrando. Boa chance do Santos. Vagnão. Zé Sérgio definido. Levantamento feito. Foi o goleiro. Opa! Passou por Lino. Passou por Serginho e por Vagnão. Chiquinho. Chiquinho. Paulo Isidoro. Calcanhar. Serginho. Bateu com Vladimir em cima. Ainda o Santos. Novo levantamento. Sobe Márcio. Bateu Toninho. Olha o chute de Toninho Oliveira. Edson. Vai terminar o primeiro tempo. Apita José Assis Aragão. Termina o primeiro tempo no Morumbi. Santos 0. Corinthians 0. RTC. A imagem de São Paulo. Senhoras e senhores. Vamos para o segundo tempo do clássico que decide o Campeonato Paulista 84. Santos e Corinthians. 0 a 0. Lino. Serginho dominando. Juninho em cima. Tentou virar. Bateu. Vogada bonita de Serginho. Dunga. Grande bola. Olha o Lima subindo. Serginho. Na sobra. Zemão. Outra vez. Bateu. Olha que grande chance. Perdeu o Arturzinho. Wagner lançou. João Paulo. Dunga. Bateu em Arthur. Olha como a bola sobe. Nossa. Paulo Isidoro bateu. João Paulo. Passou a bola. Biro. Zemão. Preparando a cobrança Arthur. Juninho subindo com Rodolfo. Falta. Olha a confusão ali. Boa bola de Lino para Humberto. Falta de Biro. Márcio fica um pouco atrás. Humberto. Passou. Carlos. Abertura com o Arturzinho. Vem bola. Arthur. Cruzamento. João Paulo pode ter a chance. Foi Biro. Rodolfo Rodrigues. Chiquinho. Serginho. Paulo Isidoro vai pelo meio. Pode ser para ele. Bom lançamento. Carlos. Biro. Boa bola com o Zenon. Levou Humberto. Falta. João Paulo chega ali. Zenon. Tocou. Wagner. Bateu. Rodolfo. Vem o Santos com o Humberto. Zé Sérgio pede lá na ponta. Zé Sérgio e Edson. Boa jogada. Humberto. Bateu. Humberto. Se manda na ponta Zé Sérgio. Lá vai Zé Sérgio. Ele e Juninho. Pode voltar ao Humberto. Humberto. Cruzou. Sérgio bateu. É o gol do centro. Sérgio. No cruzamento. Depois do trabalho. Zé Sérgio Humberto. Bobeou. A defesa do Corinthians. Zé Sérgio ficou livre para tocar. Biro. Bom toque de calcanhar para Paulo César. Olha o Lima. Opa. Opa. Deixou seguir o Aragão. Dunga. João Paulo. Vai de lá mesmo. Rodolfo Rodrigues. Paulo Isidoro. Saiu do campo de defesa. Está valendo. Vai embora, Sérgio. Olha o goleiro saindo. Pode fazer o segundo. Pegou o calo. Sérgio ficou na dúvida. Mas a posição era legal. Ele partiu do campo de defesa. Ele está sem condição física. Paulo Isidoro. Aragão vai pegar a bola, hein? Vai terminar. Pede a bola, Aragão. Pediu a bola. Termina o jogo no Morumbi. E aí? Santos. Campeão paulista de 84. Serginho, autor do gol. Santos 1, Corinthians 0. Invadido o gramado do Morumbi. Festa da torcida Santista. Rouboia. Obrigada.